Prevenção e suicídio é o tema do nosso bate-papo de hoje. Participam da nossa roda de conversa virtual. Patrícia Fanteza, voluntária portavoz do Centro de Valorização da Vida no Rio de Janeiro, e Fernanda Benquerer, médica-psiquiatra, presidente do Comitê Permanente de Prevenção do Suicídio da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal e membra da Diretoria da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio, ABET. Eu sou o Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Hoje, o dia que a gente está gravando esse programa, dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E a campanha desse ano é Agir Salva Vidas. Aí eu pergunto, quais são os sinais dados por um possível suicida e como a gente age numa situação dessas? Quem quiser pode começar. A gente começa assim, a crise suicida, ela não é um dia ou uma hora específica. Ela acontece dentro de um processo, dentro de um contexto. Muitas vezes ao longo de várias semanas, ao longo de um bom tempo. E a pessoa pode ter alguma mudança de comportamento, alteração de humor em relação ao padrão anterior. A pessoa pode ter alterações de sono, do apetite, pode falar sobre morte, sobre querer morrer, ter um discurso, mas com conteúdo de desesperança. São vários sinais, mas que a gente não tem um sinal específico que faz a gente prever um comportamento suicídio. Eu acho que isso é importante a gente diferenciar. A gente consegue prevenir o suicídio, mas a gente não consegue prever o comportamento específico de uma pessoa. Mas é fácil identificar isso, doutora? A minha sugestão é perguntar. A gente tem ainda um tabu, um estigma, uma dificuldade social de falar sobre essas questões, sobre sentimentos tidos como negativos, tristeza, desânimo, sobre a própria morte. Mas quando a gente pergunta, a maioria das pessoas se sente aliviada de poder falar sobre isso. Até complementando, desculpa, Fernanda, mas contribuindo também, a gente percebe isso, que às vezes as pessoas têm medo de perguntar como aquele falso tabu, aquela ideia, se eu perguntar, será que isso vai dar ideia? E a gente percebe que é o contrário. Isso ajuda também a despressurizar quando a pessoa pode falar claramente sobre isso. mas justamente não ter culpa, porque a gente precisa tomar muito cuidado, porque quando a gente fala em sinais de suicídio, parece que é algo que grita, que aparece, e nem sempre a gente percebe. Então é olhar mesmo, prestar atenção. Uma pessoa que tem um comportamento diferente daquele que ela tem, ela pode estar em algum grau de sofrimento e chegar, oferecer ajuda. Isso é fundamental. E quando vocês falam perguntar, é chegar e perguntar, você tem vontade de se matar? É isso? A gente pode perguntar. Dentro de um contexto de uma consulta médica, por exemplo, a gente pode, assim, é mais importante criar um vínculo com a pessoa. Então, às vezes, eu nunca vi na vida, a primeira coisa, ah, você está tentando se matar? Ou você quer se matar? Não é isso que vai, assim, dizer que está certo ou está errado, mas às vezes faz mais sentido eu perguntar, por exemplo, você já teve pensamentos de que sua vida não vale a pena? Já teve pensamentos de morte? Já pensou em se machucar? Tem algum plano? Já fez alguma coisa? A gente vai tendo uma abordagem sucessiva e gradual para o tema, inclusive mostrando que a gente está confortável em falar sobre o tema. E aí, assim, a gente pode perguntar diretamente se já pensou, se já planejou, se já tomou alguma ação, se já teve tentativas anteriores. Mas, de uma forma gradual, acaba sendo uma abordagem menos agressiva e com mais abertura para o diálogo e para a pessoa desabafar, dizer o que está sentindo, o que está angustiado. Então, assim, perguntar diretamente não tem problema, não. Talvez a forma como a gente faz isso, né? Agora, deslocando esse problema do consultório, trazendo para o dia a dia, para dentro da família, para o ambiente de amizade, como que a gente pode perceber isso? Às vezes você convive com uma pessoa no trabalho, ou até mesmo na família, no dia a dia, e dá para notar, dá para perceber se a pessoa não verbaliza esse desejo, essa vontade? A gente percebe, como a doutora Fernanda falou, uma pessoa que tem um determinado comportamento, que, de repente, muda esse comportamento, começa a se isolar, começa a perder o prazer naquilo que antes ela perdia, é claro que, se a gente parar para prestar um pouco atenção no outro, a gente percebe que tem alguma coisa diferente, né? Uma pessoa que age de uma determinada maneira e que muda completamente, a gente pode perceber se há algum grau, em algum momento ela está apresentando algum tipo de sofrimento. mas a gente observa que passa muito por esse olhar para o outro, né? Talvez, mudando a perspectiva um pouco, seja mais interessante a gente criar uma condição de ter um vínculo fortalecido e de estar aberto nas construções do dia a dia com as pessoas ao nosso redor, do que uma perspectiva de eu achar que eu vou conseguir controlar o comportamento de outra pessoa. Muitas pessoas que estão em crise, que estão em risco, falam isso. Elas não percebem as pessoas próximas como vínculos de contato, que elas podem ter abertura e percebem todo mundo em volta, controlando, dizendo o que fazer, o que não fazer e como fazer. E isso acaba piorando aquele sentimento. Então, talvez, em vez da gente tentar controlar ou prever o comportamento, a gente cria situações de ter um vínculo mais fortalecido, de se colocar, de estar à disposição, de poder perguntar, mas sem, talvez, querer convencer a pessoa, mudar o pensamento da pessoa. São coisas que, às vezes, a gente não consegue, né? A pessoa que está em crise... Acho que é importante também você não julgar a pessoa, você acolher nesse momento, né? Esses dias eu estava em um evento falando sobre o risco de suicídio em crianças e adolescentes, e os especialistas estavam comentando o quanto que os adolescentes não percebem a família como um ponto de apoio. Eles não contam com os pais, com as pessoas com quem eles mais convivem, como pessoas em quem eles confiam para desabafar, para trazer as dores, as angústias. Então, talvez, melhorar esses vínculos, essa qualidade desse convívio, não só o tempo, mas a qualidade do tempo junto, esse contato seja mais importante até do que eu dizer o que a pessoa está pensando, não está, eu queria adivinhar o que ela vai fazer ou não vai. Então, você falou sobre adolescentes, e a gente tem aqui um dado da OMS, que o suicídio é a quarta causa de morte mais comum entre jovens de 15 e 29 anos, o precedido de morte por acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. isso é assustador, saber que é tão presente isso em pessoas que estão começando a vida, em jovens e adolescentes, e a gente ter um número alto de pessoas nessa faixa etária que desistem da vida. A que vocês atribuem a esse comportamento? Bom, até, assim, proporcionalmente, os idosos também são uma faixa etária de alto risco. Mas o jovem, o comportamento suicídio, ele tem aumentado ao longo do tempo, muito... A adolescência é uma fase em que existe mais impulsividade, os mecanismos de contenção de impulso que o adulto já tem mais desenvolvido, muitas vezes o adolescente não tem. Uma outra questão é que um fator de proteção importante que a gente tem é a capacidade de encontrar possibilidades e alternativas para o que a gente está vivenciando. E muitas vezes o adolescente tem mais dificuldade em desenvolver, em ver essas possibilidades, essas alternativas. Então, eles entendem como um problema, um sofrimento, uma questão que está acontecendo, como insuperável. Eu não vou dar conta, isso não vai acabar nunca, eu não vou suportar isso. Então, tem uma intensidade muito grande que muitas vezes eles não conseguem perceber outras alternativas. Patrícia, Patrícia, na sua experiência, na sua vivência, o que você percebe nesse sentido? A gente percebe exatamente isso que a Fernanda falou, sobre essa percepção, muitas vezes, de que as coisas vão ser eternas. Então, tem muitos adolescentes que telefonam e que expressam essa dificuldade de ter pessoas ao redor com quem eles podem falar e falar principalmente sem julgamento, falar de maneira livre, de maneira que possam expressar o que sentem de verdade, sem que alguém diga que é besteira, que vai passar, não fica assim. Então, esse respeito e acolhimento por aquilo que ele está sentindo, isso é fundamental para estabelecer esse vínculo, como a doutora Fernanda falou. Eu acho que é até importante isso que a Patrícia falou em relação aos mitos que a gente tem difundidos a respeito do comportamento suicida. Vale a pena a gente comentar. Muitas pessoas tendem a julgar o comportamento como sendo falta disso ou falta daquilo, fraqueza ou covardia, ou é para manipular, ou é para chamar atenção. Tudo isso traz um julgamento que é muito pesado e que não condiz com o que as pesquisas mostram a respeito do comportamento suicida. A pessoa, quando chega no comportamento suicida, ela está em um grau de sofrimento muito grande. Então, não é essa motivação de que é por isso ou aquilo e não nos cabe julgar a motivação daquele comportamento. Exatamente. Olha, a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo agora, mas é rapidinho. Fique com a gente porque o papo só está começando. Ao valorizar a vida, automaticamente, uma possibilidade é prevenir o suicídio. Nada passa sem que exista esse caminho de se valorizar a vida, nas múltiplas ações. tchau, tchau.